Nos últimos oito anos, representantes de 82 países vieram ao Brasil conhecer os programas sociais. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Carandina, quais os temas têm chamado mais atenção dos visitantes? Boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Olha, os assuntos que mais despertam a atenção dos visitantes internacionais são programas sociais como Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa de Cisternas e também a atuação dos Centros de Referência em Assistência Social, o CRAS. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse intercâmbio é a Aline Soares, que é chefe da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Bem, Aline, como é que é feito esse intercâmbio? Como é que é essa parceria do Brasil com esses outros países? Boa noite. Boa noite a todos. Os países têm realmente nos procurado por meio de suas embaixadas, por meio de organismos internacionais, que também têm uma excelente avaliação do nosso trabalho e, às vezes, também fazendo contato direto com o nosso ministério e manifestam realmente o interesse em conhecer melhor os nossos programas, conhecer e pedir também apoio para implementar iniciativas semelhantes às que nós temos implementado nessas áreas de segurança alimentar e nutricional, transferência de renda, assistência social, entre outros. Como é que é feito o trabalho? E como é o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social nesse campo, enfim, de passar essas informações e dar essa assistência? Nós trabalhamos em diversos níveis de contato com esses países, desde trazê-los ao nosso país e recebê-los em seminários que são organizados especificamente para essas delegações, onde elas têm a oportunidade de conhecer como os programas funcionam, ter contato com os nossos principais interlocutores e técnicos qualificados do nosso ministério e visitam, inclusive, vão a campo para visitar e conhecer como esses programas realmente funcionam e como se dá o contato com o beneficiário. Eles têm até contato com os beneficiários para conhecer melhor como eles são atendidos pelos programas. Outra maneira também que nós temos de trabalhar com esses países são os projetos de cooperação que são realizados com a Agência Brasileira de Cooperação, nos quais nós vamos aos países e damos também assistência técnica para que eles consigam desenvolver modelos adaptados às suas realidades e também damos apoio para que eles desenvolvam outros programas baseados nos nossos. Por exemplo, Gana tem uma experiência de transferência de renda e um cadastro de beneficiários que foi construído com o apoio do Brasil, do nosso ministério. Então, nós trabalhamos em diversas frentes e apoiamos esses países dividindo nossa experiência não apenas por meio dos seminários, mas também apoiando tecnicamente com os países e trabalhando com as suas equipes. Também agradeço então e lembrando que no final deste mês vai haver um outro desses seminários que já tem a presença confirmada de 70 participantes que representam 7 países.